Minha gente, eu recebo no CINOTICIAS de hoje o representante de uma comitiva de uma rede de emissoras do Canadá que está no Brasil para fazer um apanhado geral do nosso país nesse período pré-Olimpíadas, breve teremos aí as Olimpíadas aqui no país. O trabalho da emissora canadense é esse, fazer uma geral e acompanhar essa preparação do país. Eu estou aqui com o Nicolás Duayon, da CBC, Rede de Comunicação Pública do Canadá. Tudo bem, Nicolás? Tudo bom. O Nicolás tem uma relação muito boa com o Brasil porque já viveu aqui durante um ano, né? Um ano, que bom você ter bem vindo de volta. No Rio. Em 1998. Isso. E agora voltando para esse trabalho, né, Nicolás, de poder ver como é que está o país, né, registrar esses momentos pré-Olimpíadas. Que visão vocês tiveram, né, vocês chegaram a 23 dias, né, o que vocês puderam perceber do nosso país nesse momento atual? O objetivo principal era os 100 dias dos jogos. Então, ficamos surpreendidos porque 98% das instalações eram quase acabadas e a preparação da cidade é bastante avançada. Então, ficamos bastante surpreendidos. Pois é, nessa chegada de vocês, vocês já conseguiram registrar alguns outros assuntos que não têm muito a ver com as Olimpíadas, que são esse processo de impeachment da presidente Dilma, a operação Lava Jato, né, que está transcorrendo ali no país. Como é que vocês viram e perceberam todo esse turbilhão que virou o Brasil nessa questão política e econômica também? É um circo, é impressionante toda a história do impeachment com o voto, a noite do voto, aquele domingo, aquele fim de semana completo, assistimos a isso na televisão e ficamos bastante impressionados. A votação na Câmara dos Deputados. A votação, exatamente, na Câmara dos Deputados. E é um processo interessante, bem exótico para nós canadenses. É algo difícil até de compreender às vezes, né? Totalmente, totalmente. Até eu, que morei aqui, falo português, mas é complicado de entender tudo. É bem, bem complicado. Pois é, vocês vieram aqui ao município de Linhares acompanhar e ver de perto a situação do nosso Rio Doce, que passou por uma tragédia recentemente. Estiveram também em Mariana, né, visitaram Mariana e viram lá o resultado que foi o rompimento daquelas barragens lá de Mariana, né, da Samaco. Como é que o Canadá viu essa situação e como é que vocês, como canadenses, viram esse desastre? Quando aconteceu o desastre, no Canadá, nós vimos as imagens aéreas. Chocantes, inclusive, né? Chocantes da catástrofe. Mas depois, perdimos essa história de vista, não? Porque é assim, não? E achamos importante, aos seis meses da tragédia, voltar aqui, no terreno, para investigar o que aconteceu e o que o Brasil está fazendo para consertar. E a situação aqui, então, ficamos uns dias em Mariana, fuimos lá em Bento, onde aconteceu a tragédia. A região devastada lá, né? Exatamente. E ficamos impressionados pela devastação total. E agora estamos aqui em Linhares por ver o resultado, o impacto a largo prazo. Isso, esse impacto a longo prazo, né? A longo prazo do impacto sobre todo o litoral aqui, em Espírito Santo, exatamente. Pois é, gente. É realmente uma situação complicada. Aliás, os trabalhos continuam de pesquisa sobre esses reais impactos, mas até agora ainda não se tem uma definição categórica de que, olha, o impacto foi esse. Ainda tem muitas dúvidas no ar, né? Não se sabe, né? Pois é. Agora, Nicolás, em todo o mundo acontecem desastres ambientais, né? Esse do Brasil foi o maior até o momento. Em sua opinião, o que seria necessário para que a gente possa cuidar melhor dos nossos mananciais, que estão cada vez mais escassos, né? A gente vive problemas sérios aí de escassez de água potável. Acho que primeiro é estudar exatamente o que aconteceu para se assegurar que não tem novos desastros assim. Que isso não se repita, né? Não se repita. Isso é o principal. Eu não sei, agora tem uma comissão de inquérito sobre isso. Sim, está sendo investigado. Está sendo investigado. Então, vamos ver, mas eu com certeza, com os resultados, vai ter decisões tomadas pelo governo, pela prefeitura e Mariana, e também pela própria Samarco e outras indústrias para se autorregular. Regulamentar, né? Regulamentar. De repente tem... Uma lei ambiental um pouco mais... Um pouco mais estrita, né? É, bem verdade. Para impedir esse tipo de desastre. Pois é, para piorar, ô Nicolás, após essa poluição do Rio Doce tudo aí, nós estamos passando também por um período de estiagem, escassez de chuva, a gente falava aqui antes da entrevista, e muitos mananciais, muitos córregos e rios estão secando aqui por conta dessa estiagem. É uma situação que realmente a gente, assim, não vê aqui no Brasil, e eu não sei qual a visão do canadense em relação a isso, a questão de políticas públicas de preservação, de reflorestamento de margens, né? Enfim, qual a visão que vocês têm lá fora com relação ao cuidado do Brasil com a sua riqueza hídrica? Olha, não sei muito bem, mas no Canadá as riquezas hidroeléctricas são imensas. E quando eu viajo aqui no Brasil, eu vejo muitos rios, eu vejo essa riqueza. Eu acho que o Brasil tem que se dar conta da importância na economia e na sociedade dessas riquezas e protegê-las. E com essa seca aqui, de repente, vai sensibilizar a população, a importância desses mananciais. O que você pode dizer em relação às políticas públicas canadenses com relação à preservação dos seus recursos hídricos, de rios, lagoas? Como é que é lá? Como é que funciona isso? Uma coisa que chamou minha atenção foi que no rio, por exemplo, no litoral, nas praias, não tem medidas oficiais de contaminação do nível da água. Nem na Bahia, nem nas praias, e isso são informações que a saúde pública e o Ministério do Meio Ambiente tem que fazer, tem que fazer essa arrecadação de informação para poder em cinco anos, dez anos, tomar decisões políticas para proteger o meio ambiente. E isso é, de repente, por falta de recursos do Ministério do Meio Ambiente, não sei. Mas isso é super importante, fazer essa tomada de informação científica para poder orientar as políticas. E eu fiquei assustado quando eu aprendi que nem tinha essas medidas tomadas nas praias e na Bahia de Guanabara. Não existe isso. Nenhum estudo, nenhuma análise? Não tem. Como é que é lá no Canadá? Como é que funciona lá esse tipo de trabalho? Ah, esse monitoramento da... Tem monitoramento das lagoas, tem monitoramento do rio São Lourenço, que é um dos principais rios e das principais vias de navegação. E tem essa sensibilidade, a importância de fazer um monitoramento diário. Constante, né? Sempre, né? Exatamente. Constante, sempre, para poder ter informações, acumular informações para tomar as decisões. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Nicolás do Aion, jornalista, diretor de produção dessa equipe que está no Brasil, visitando a nossa cidade de Linhares, da CBC, Rádio Canadá, esse grupo de emissoras canadenses visitando aqui a nossa cidade. Enfim, visitando o Brasil, fazendo esse apanhado, a partir de agora já com enfoque nas Olimpíadas, né, Nicolás? Na verdade, já fizemos. Já fizeram esse apanhado nas Olimpíadas, né? Já está feito. Já está feito. Agora vamos voltar para o Canadá com várias materiais sobre os vinhos brasileiros. Opa, que legal. A catástrofe de... Não só de coisas ruins, mas de coisas boas também. Coisas boas também, porque tem muito para ver aqui. Tá certo. E depois, claro, durante as Olimpíadas, certamente a CBC... Com certeza. Tá certo. Nicolás, muito obrigado pela presença aqui em nosso telejornal, viu? De nada, Ricardo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998-50-6060. O e-mail para mandar sugestões é pautalinhares, arroba, redesim.com. O nosso conteúdo, essa entrevista e os nossos vídeos estão nas redes sociais, facebook.com, barra TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música